Voltamos a falar dos arquivos liberados pelo governo que tratam de aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados. Os ufólogos recebem com reservas a abertura dos arquivos. Para eles, muita coisa misteriosamente ficou de fora. Fogueira, noite de estrelas, silêncio. Os principais ufólogos brasileiros esperaram durante 30 anos por um momento como esse. A chance de questionar cara a cara o homem que controlava os arquivos da aeronáutica brasileira. Esse é o momento. Brigadeiro, através dessa campanha que nós estamos movendo, para pedir para que o governo reconheça o fenômeno dos discos voadores, nós já obtivemos algumas centenas de páginas de documentos. Entre eles, esse, que é do Ministério da Aeronáutica, produzido em 1986, em que se conclui que discos voadores, ou objetos, chamados nesse documento de fenômenos, perseguidos sobre São Paulo, eram sólidos e estavam sob controle inteligente. Havendo essa admissão por parte dos militares, há alguma chance de que o governo brasileiro, algum dia, talvez, na próxima administração, reconheça a materialidade do fenômeno ufo e de que nós estamos sendo visitados por outras espécies inteligentes. A palavra sólido não significa inteligente. E a palavra inteligente não significa necessariamente sólido. O que está escrito no documento é que os objetos eram sólidos e, aparentemente, conduzidos por entidades inteligentes. Os objetos não eram inteligentes, eram conduzidos por... Sim, exatamente, exatamente. Não, é bem diferente as coisas, é um conceito bem diferente. Todo objeto capturado por um radar, em princípio, é sólido. O radar não faz captação de fantasma. O fato de se desviar de um avião voando a velocidade supersônica, leva a entender uma manobra inteligente. E o documento só quis dizer isso. Agora, se é extraterrestre, de onde veio essa inteligência, o documento não faz nenhuma referência a isso. O senhor acredita que toda essa documentação gerada pelos militares brasileiros possa estimular o governo a vir admitir que nós estamos sendo visitados por outras espécies? Eu considero uma coisa profundamente arriscada um governo, seja ele qual for, afirmar perempitoriamente que o seu país está sendo visitado por extraterrestres. Eu acho muito mais prudente, muito mais sensato, muito mais sólido e muito mais inteligente que ele diga que o seu país está sendo sobrevoado por objetos que ele não tem competência para identificar. E apelar a ciência do mundo, rezar para que a ciência do mundo pesquise, vá a fundo nisso e descubra a origem dessas coisas. O que eu gostaria de saber é o seguinte, para vocês ufólogos, o que a aeronáutica está escondendo que poderia dizer? Eu acredito que a aeronáutica só liberou até agora uma pequeníssima porcentagem dos documentos que ela produziu, não estamos falando ainda do Exército e nem da Marinha. Continua ocultando? Continua ocultando. Sabe de muito mais do que está revelando? Eu acho que sabe muito mais do que está revelando. Agora, talvez... Isso acontece? Brigadeiro. Eu digo que, com certeza absoluta, que após a campanha, na qual eu colaborei, dentro das minhas possibilidades, a aeronáutica liberou tudo que foi possível. Agora, documentos estão espalhados pelo país inteiro, foram concentrados em uma determinada época no Condado. Foi um esforço muito grande para concentrar esses documentos. Houve o máximo de apoio possível da aeronáutica aos ufólogos. Documentos foram entregues no momento oportuno. Tudo que foi possível, se fazer, foi feito. O episódio mais emblemático da história da ufologia brasileira foi o caso Varginha. Cidade de Varginha, sul de Minas Gerais. As oito horas da manhã do dia 20 de janeiro de 1996, o corpo de bombeiros recebeu uma chamada telefônica anônima. A pessoa do outro lado, Laninha, relatava que tinha avistado uma estranha criatura em um parque da cidade. Liliane, Valquíria e Katia foram as três meninas que avistaram a criatura. As três garotas, visivelmente abaladas emocionalmente, reafirmaram o relato diversas vezes. Segundo descrição dos bombeiros ao chegarem ao local, eles viram um ser de um metro e meio de altura, com olhos vermelhos e pele marrom. As testemunhas disseram que a criatura possuía três protuberâncias na testa e uma pequena abertura em seu rosto parecida com uma boca. Disseram também que produzia um estranho som semelhante ao zumbido de abelhas e parecia estar ferida. Disseram também que produzia um estranho som semelhante ao zumbido de abelhas e parecia estar ferida.